Oi, tia Marie. A minha mãe não pode atender agora porque ela tá dirigindo, tá? A gente tá na rodovia. Daqui a cinco minutinhos a gente tá chegando no shopping, aí de lá ela manda uma mensagem pra senhora, tá? Beijo. Que bom que chegamos no shopping, mãe. O que a gente vai fazer primeiro? Bom, filho, eu sugiro a gente fazer nossas comprinhas primeiro. Comprar roupas, sapatos, bolsas, acessórios e depois a gente pausa pra fazer o nosso lanchinho. O que você acha? Perfeito, mãe. Vou aproveitar e já vou aqui naquela lojinha ali, ó, que vende capinha de celular pra me trocar a capinha do meu celular, porque eu já enjoei dessa. Tá bom, então eu vou começar pela Gucci, Leves, Amaro, aquele utilete. Não, mãe, a senhora podia ter pedido uma Uber pra gente ir pro shopping. Começou com esse negócio de Uber. Você viu quanto tava dando de Uber até o shopping, menina? 30 reais? Imagina que eu ia dar 30 reais, nada, nenhuma Uber foi pro shopping? Aqui, ó, pagamos 2,80 no ônibus, ó. Faltam uns 15 minutinhos pra gente chegar no shopping. Não comece, viu? Essa juventude de hoje só sabe reclamar, reclamar, reclamar. E no meu tempo, que nem ônibus tinha, a gente tinha que andar, produto que era lugar de apera, era 50, 60 quilômetros de apera, encontrava cobra do meio da estrada, encontrava lobisomem, encontrava onça, atravessava riacho, tudo isso pra ir pros lugares, porque não tinha esse negócio de ônibus, não. Era charrete, quem tinha charrete era rico. E quem tinha cavalo, então? Mas não. Agora, ele não quer ir pro shopping de ônibus, quer ir de Uber. Ah, dona Jaciara, dona Jaciara, me poupe, viu? Ai, mãe, tá bom, tá bom. É que de Uber é mais confortável, né? É que, enfim, a gente chegou. Pensei que a gente não ia chegar nunca. E aí, o que a gente vai fazer primeiro? Bom, primeiro eu vou ali naquela loja de eletrodoméstico, quero ver o valor do licificador, que eu tô precisando de um. Depois eu vou ali nessa loja pagar a fatura do meu cartão, né? E depois a gente pode ficar dando uma volta por aí, só olhando as vitrines. Ah, só isso? Ó, você não comece, Jaciara, porque eu falei pra você que eu ia vir no shopping só pra ver o preço do licificador e pagar a minha fatura. Você que se ofereceu pra vir junto. Eu falei que eu não ia comprar mais nada. Não venha, não. Hum, hum, dois, três, quatro. Não comece com o seu um dentro do shopping, não, viu? Hum, vamos, vamos, vamos. Filha, vamos dar uma pausinha pra comer? Eu já tô com uma fominha. Sim, mãe, vamos. Eu já tô com fome. Perfeito. Onde você quer comer? Hum, já sei, vou querer lanche do McDonald's. Boa tarde, senhora. Qual o seu pedido? Filha, faz seu pedido? Bom, eu vou querer um Big Mac, suco de laranja, batatas fritas grandes, um milkshake de chocolate e um sundae de morango com cobertura de morango. E alguns mini chicken, tá? Pra viagem. Nossa, filha, você tá com fome, hein? Bom, pra mim eu vou querer uma salada e uma água com gás, por favor. Gente, mas como coisa de shopping é caro, né? Eles compram essas camisetas lá no Brás e vendem a um valor tão alto aqui. E eu que não compro. Vamos, vamos tomar casquinha, vamos? Mãe, compra um lanche do McDonald's pra mim. Que negócio é esse de McDonald's, Jaciara? Você sabe que aqueles lanchos, ó, e dá a cara e aquilo aí não tem vitamina nenhuma. Não inventa, eu falei uma casquinha. Ah, mãe, compra aí? Eu nunca comi lanche do McDonald's. Compra um lanche bem baratinho, mais barato que tiver. Mas você é danada, né, dona Jaciara? Hum, vamos lá, vai pra mim ver se tem algum lanche baratinho. Boa tarde, senhora. Qual o seu pedido? Oi, garota, tudo bem? Me vê um lanche aí o mais baratinho que você tiver. Ok, senhora, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, como hoje é quarta-feira, temos algumas promoções de lanche. O mais barato é 20 reais, que vem pão, carne e queijo. Esse mesmo, pode ser. Hum, algum acompanhamento, senhora? De acompanhamento eu vou querer um refrigerante e batata frita. Nada de acompanhamento, só o lanche mesmo. Ok, nada de acompanhamento. Mais alguma coisa, senhora? Pra mim você me vê um sorvete de palito de chocolate, viu? Senhora, infelizmente não vendemos sorvete de palito. Temos casquinhas, sundae no copo, milkshakes. Qual que a senhora deseja? Ah, então deixa, eu compro em outro lugar. Porque aqui no shopping tem outro lugar, eu compro lá. Cobra só o lanche, por favor. Tudo bem, então. 20 reais. Filha, que tal agora nós duas pegar um cineminha? Ótima ideia, mãe, mas deixa eu ir aqui. Antes que eu tenha um brinquedo aqui, aqueles de moto que tem carro, é super real, né? Deixa eu ir primeiro, depois a gente vai pro cinema? Tá bom, então vamos lá pra você se divertir um pouquinho. Mãe, vamos comigo, ó. Duas motos, senhora Marinho, eu vou em outra. É tão legal. Não, minha princesa, vai só você. Mãe, não quer. Ai, maquininha de bichão de pelúcia, eu vou tentar pegar. Eu nunca pego, mas dessa vez eu vou conseguir. Primeiro eu vou aqui, tá? Ah, mãe, vamos aqui rapidinho no Playland, pra mim dar uma olhadinha nos brinquedos que tem. Eu tenho uma vontade de dirigir aqueles carros, aquelas motos. Vamos lá comigo rapidinho, só pra gente ver pelo menos. Ah, sabia. Tava demorando ela inventar mais coisa. Não, senhora, vai lá só dar uma olhada, fica olhando os brinquedos lá, porque é o zóio da cara esses créditos de brinquedos de shopping. Não inventa. Olha a altura desse brinquedo. Gente, é muita coragem. Eu não tenho coragem nenhuma de andar desses brinquedos. Além de ser, ó, R$15,00, três minutinhos. Ah, não, não, não. Uou, que da hora. Amanhã, põe uns R$20,00 de crédito pra mim, ó. Pra usar esse brinquedo aqui, tem que pôr crédito no cartão, aí a gente passa aqui. É 3D, é da hora. É a mesma sensação de estar dirigindo no tempo real, assim. É muito louco. Põe aí pra mim brincar um pouco. Imagina que eu vou colocar nada R$20,00 de crédito pra você andar nessas motinhas aí. Tem seu primo lá na rua que tem moto de verdade. É só você pedir pra ele andar com você lá na rua, Jaciara. Mas, brincadeira. Coisa, não é uma invenção de gastar dinheiro que não tem. Bora, bora pra casa. Ah, bora pra casa.